Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é sobre as dificuldades e as coisas que aconteceram na primeira semana de introdução alimentar da Alice. Eu já fiz um vídeo anterior que é a preparação para a introdução alimentar, né, antes de começar. E agora eu quero falar um pouquinho de como foi a primeira semana com a Alice. Tô aproveitando que ela tá dormindo agora, então espero que eu não tenha que colocar ela no vídeo, porque se eu tiver que finalizar o vídeo com ela, significa que ela acordou. Mas não vai acontecer. E é isso, gente. Então eu vou falar rapidinho para que o vídeo seja rápido. Eu tive algumas dificuldades, ela, para quem não sabe, já é meu quarto neném. Eu tive algumas dificuldades com ela que eu não tive com nenhum dos outros três. Pela primeira vez, ela não, pela primeira vez o meu bebê não quis, não gostou e assim ela se recusou muito na primeira semana. Foi uma semana meio tensa, porque eu tava naquela expectativa, né, de vai começar, vai começar e vai ser maravilhoso, porque todos os meus outros nenéns, eles, assim que eu colocava na boca a comida diferente, eles, né, era outro mundo, assim, via que eles ficavam super empolgados e comiam muito, assim, já queria, sabe? E, enfim, então sempre mostrava muito empolgados. Pessoalmente a Elisa também, que é a que eu mais agora lembro, que é a mais, é, a que foi agora há pouco, né, três anos atrás, e ficava muito empolgada com as coisinhas novas, com as frutinhas novas e tal. Então ela pegava e comia e eu lembro que era, né, uma vontade, assim, louca de terminar a fruta. Já com a Alice foi completamente diferente, o que me causou um pouco de nervosismo no começo, mas eu mesma, né, respirei fundo, não fui médica, eu não sou dessa de já correndo no médico pra saber o que tá acontecendo, não sou. Eu confio muito nos meus instintos e no que eu mesma digo pra mim mesma, sabe como? Então eu mesma falava pra mim mesma, calma, é normal, ela é diferentinha, ela tem que se acostumar, é uma coisa completamente nova, o paladar dela tá 100% limpo, então assim, é normal que, né, com ela, ela é estranha, é normal. Então, é, eu realmente daí, as primeiras, nossa, várias, assim, a semana foi aí sete dias, né, que eu fui colocando cada dia uma fruta diferente. Abaixa um pouquinho. Cada dia uma fruta diferente. Então, no primeiro dia foi banana. Primeiro dia foi banana. E ainda não tinha vindo o alimentador. Eu até depois vou mostrar pra vocês o alimentador. Ainda não tinha vindo o alimentador e eu queria que tivesse vindo, chegue o alimentador antes de eu começar a introdução alimentar. O alimentador é aquela redinha que você coloca a fruta. Eu gosto muito, eu usei com a Elisa e, assim, ela gostou muito, se adaptou muito bem. Mas eu não tinha o alimentador ainda, foi toda uma novela, eu consegui esse alimentador. Então, eu, eu, não, não se, gente, primeiro de tudo, não se coloque em liquidificador as papinhas dos crianças, né? Então, tendo isso em vista, eu comprei aquelas bananinhas pequenininhas, orgânicas, procuro comprar sempre orgânico pra ela. Então, comprei bananinha orgânica, amassei bem no garfo e fui dar no primeiro dia. Gente, ela quase vomitava, assim, eu colocava, ela, ela fazia como se fosse eu tivesse dando limão, assim, pra ela, sabe? E ela se arrepiava toda e vomitava e chorava e chorava, enfim. Foi bem estressante, eu quis tentar e eu insistia e ela chorava, cuspia, enfim. E não quis de jeito nenhum. Eu falei, não, tudo bem, respirei fundo, da manhã a gente tenta de novo. Aí, no outro dia, eu tentei, deixa eu ver, depois da banana foi, acho que maçã, se eu não me engano. Agora não me lembro qual que foi logo depois da banana. Mas, enfim, foi acho que maçã ou... agora não me lembro. Ou abacate, talvez. Mas, enfim, um desses dois. Também, tudo que eu colocava, ela dava a intenção que tinha colocado limão na boca dela, assim. Ela, sabe? Até abacate, tipo, nem é azedo, sabe? Ela se arrepiava toda, assim, não gostava e cuspia e chorava e chorava. Então, e daí foi aquilo. Eu comecei, eu falei pra mim mesma, né? Calma, o Paulo também falava pra mim, é normal, é normal. Mas dentro, assim, eu tava nervosa, porque nunca tinha acontecido isso, sabe? E daí teve, passou o primeiro dia, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto dela fazendo isso. Lá, pelo quinto, a aceitação dela começou a melhorar. O quinto eu já dei, daí, laranja-lima, que daí eu passei no... como é que é? No centrifugador? Não, naquele... Aquele que corta, sabe? Não é o liquidificador, é aquele que corta. Processador. Passei no processador e a fruta, o que que eu faço? Eu não ponho, não pego suco, né? Você precisa daquele branquinho da laranja, justamente porque ali é a fibra. Então, eu tirei toda a casca, né? Descasquei tudo, tirei tudo, cortei e tiro toda a semente e passo no processador. Vira uma papinha, assim, de laranja-lima. Ela gostou muito, assim, no quarto, quinto dia, daí. Que eu dei a laranja-lima, feito papinha, foi quando ela começou a gostar da situação, entendeu? Eu acho que ela falou, bem, não tem como lutar, entendeu? É isso mesmo, todo dia vai ser isso. E daí foi com laranja-lima. Eu não sei se foi pela laranja-lima, que ela gostou mais por ser laranja-lima, ou se simplesmente ela desistiu, ou se, né, por todos esses tempos o paladarzinho dela foi, né? Porque conforme vai passando, o paladarzinho vai se adaptando. Então, talvez teve uma adaptação do paladar nesses quatro, cinco dias. E daí no quinto teve uma aceitação e daí, na verdade, veio um alívio bem maior comigo. Falou, não, beleza. Tá tudo certo. Então, ela comeu super bem. Daí no quinto dia foi quando ela realmente comeu a fruta. Então, ela comeu bem, realmente, entre aspas, né, gente? Não come a fruta inteira, não chega a comer nem metade da fruta toda. Mas come aí umas três colheradas, quatro colheradas boas, assim, já quer dizer que tá beleza. Então, assim, foi legal. Então, daí por diante, eu tentei de novo a banana, que eu tinha tentado aquela primeira vez. Eu tentei no sexto, sétimo dia. E ela comeu dessa vez. Daí eu já tinha chego o meu alimentador. Aí eu coloquei no alimentador. Ela comeu super bem. Ela mesma pegava, chupava no alimentador. Então, ela aceitou daí a banana. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é justamente isso. Que não é porque vocês apresentaram a fruta uma vez, que tem que desistir da fruta. Depois de vários dias, você tenta a mesma fruta de novo. E porque o paladarzinho vai se adaptando, né, aquela nova realidade vai mudando. Então, aquela mesma fruta que primeiro tinha um gosto, como o paladar vai se adaptando àquele novo mundo, né, ele vai modificando e vai acabando daí mais pra frente aceitando frutas que acabava não aceitando antes. E é isso. Então, teve aí uma dificuldade, uma pequena tensão no começo, mas agora tá tranquilo. Ela finalizou a semana comendo bem as frutas. E agora a gente já começou a segunda semana. No final dessa segunda semana, eu vou falar pra vocês como foi a segunda semana. Então, a primeira semana foi assim. O ideal é que você ofereça uma fruta diferente a cada dia. Pode repetir, como eu fiz no caso da banana, eu dei uma repetida, porque era uma fruta que ela não comeu no primeiro dia, que ela se assustou muito com aquilo e ela cuspiu tudo. E eu queria que ela provasse a banana, né, porque banana é uma coisa tão básica que os bebês comem normalmente. Então, lá no sexto, sétimo dia foi que eu fui apresentar de novo. Mas o ideal é que, né, dê uma fruta diferente por dia. Sempre lembrando que na primeira semana é no horário do almoço, né, gente, a frutinha. Aí a segunda semana muda os horários aí. Aí eu vou explicar pra vocês direitinho como é que eu tô fazendo essa segunda semana. E deixa eu ver se tem algum detalhe mais pra dar pra vocês. Acho que não. É isso, gente. Então, assim, boa sorte pra todo mundo. Na verdade, o intuito desse vídeo é falar também que mesmo as mães que tenham dificuldades, não se alardem. É normal, sabe? Acontece. O meu foi acontecer no quarto, não tinha acontecido nenhum dos três. Mas é normal. É só manter a calma, respirar fundo e vão que vão. Vai ter um vídeo também sobre as mamadeiras logo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, esqueci. Eu disse que no final do vídeo eu ia mostrar o alimentador. Então, é esse o alimentador aqui. Digo que depois que eu comecei a usar isso aqui, melhorou um pouco, viu? Ela... Eu acho que a aceitação dela foi melhor quando ela pegou, quando ela pôde pegar, assim, e segurar na boca, assim. Então, eu acho, assim, que foi bem bacana. Ajudou a dificuldade que eu tava tendo com ela de aceitação das frutas, sabe? Então, tá aqui o alimentador. Eu tinha comentado no vídeo anterior, que é a preparação pra semana. Eu tinha comentado que esse aqui é o da Mankham. O da Mankham é com redinha, porém não vem com a tampa. Então, caso vocês forem comprar, eu recomendo o da Sassi, que vem com tampa, ou o outro de uma outra marca que também vem com tampa. O que eu não recomendo é um que ele é... Aqui, essa parte, ela é de silicone. Não recomendo. Eu recomendo da redinha. Então, entre um da Mankham, por exemplo, sem tampa e o do silicone, eu prefiro o da Mankham sem tampa, que foi o que eu consegui, porque o silicone realmente não é bacana. Então, esse aqui é o da Mankham, aí tem o da Sassi e um outro que tem com redinha e os dois tem tampa. Então, se puder descer aí com tampa, é bem mais fácil. Daí, pra levar essas coisas, é bem mais fácil colocar fruta e colocar tampa e levar, sabe? E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau.